Com 20 semanas de gravidez, o seu bebê é do tamanho de uma manga. Ele tem um tamanho aproximado de 25,7 centímetros e 331 gramas. Ele está bem próximo do que parecerá no dia do nascimento. Ah, mas ó, muita calma nessa hora. Só que o tamanho dele é menor. O cabelo continua crescendo na cabeça, ele já pode piscar e as pálpebras e sobrancelhas estão formadas. Sua barriga está mais proeminente e você começa a procurar as roupinhas da maternidade e animada para o enxoval. O seu apetite voltou, caso tenha perdido por causa dos enjôs. Suas alterações de humor devem ter melhorado e você sentirá mais calor do que o normal, devido ao aumento do volume sanguíneo. Mas, beba bastante água, que isso vai ajudar a regular a temperatura. Se estiver com azia, evite comidas gordurosas e refeições grandes. Curiosidades finais. O tamanho de uma manga também é compatível com o tamanho de um papagaio do mar atlântico e uma torre de panqueca americana.